Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado para o cargo de auxiliar de educação infantil, que pode estar contemplado em algum concurso público em andamento, que você pode estar tentando para esse cargo, e também que você deseja conhecer um pouco dos principais temas cobrados em concurso público em relação a esse cargo. Então, o objetivo aqui é que vocês conheçam quais são os principais temas trabalhados em concurso público. Então, vocês vão ver questões de diferentes bancas organizadoras. Bom, se você chegou aqui no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e também em outras que podem estar contribuindo para os seus estudos. Bom, é isso. Bora começar! Vamos para a primeira questão desse simulado. Essa questão é da Banca Fundatec, do ano de 2021, que diz o seguinte Sobre a importância do brincar para a criança, Antunes destaca aqui Canaliza a energia da criança, Explora a criatividade e a imaginação, Dá motivo à ação da criança. Essa questão trabalha com a importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança. Lembrando que aqui no canal temos uma playlist de fundamentos de educação ou conhecimentos pedagógicos, que trabalha com vários temas relacionados à educação, incluindo essa temática. Eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo e também na tela final desse vídeo. Vamos analisar cada afirmativa Canaliza a energia da criança A brincadeira de fato canaliza, ou seja, direciona, orienta a energia da criança para esse momento de brincar, que é importante para o seu desenvolvimento motor, para o seu desenvolvimento emotivo e também cognitivo. Por isso, a afirmativa 1 está correta. Explora a criatividade e a imaginação. A brincadeira, sem dúvida nenhuma, estimula o uso do lúdico, da criatividade, de pôr em prática a imaginação e isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Por isso, a 2 também está correta. Dá motivo à ação da criança. A brincadeira coloca em prática, orienta a ação da criança, motiva e orienta essa ação. Por isso, a 3 também está correta. Como todas as afirmativas estão corretas, a letra D é o nosso gabarito. Vamos para a nossa segunda questão, né? A questão desse simulado de 2021, que diz o seguinte. De acordo com Barbosa, todo projeto para educação infantil deve partir de uma concepção de criança como? A questão, ela deseja saber o olhar que deve ser atribuído à criança, pensando a nível de projeto para a educação infantil, para que a criança alcança aquilo que foi projetado. Devemos enxergar a criança como um objeto de cuidado? A criança, por ser uma pessoa em desenvolvimento, merece, de fato, uma atenção especial, um cuidado. Mas não deve ser resumida a isso. Para enxergar a potencialidade da criança na execução de uma ação, ela não pode ser encarada como um sujeito passivo, como apenas um objeto de cuidado. Por isso, a letra A está errada. Letra B, protagonista de sua aprendizagem? Enxergar a criança como um sujeito ativo, capaz de fazer a sua aprendizagem ocorrer, claro que com a intervenção de um adulto, mas ela no papel de protagonista. É como ela deve ser encarada por nós, profissionais de educação. Por isso, a letra B está correta e é o nosso gabarito. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. Letra C, ser que estuda? A criança estuda e também ensina. O processo é de ensino e aprendizagem. É um processo de troca, não é unilateral. Por isso, enxergar a criança como um receptor do conhecimento é colocá-la nessa posição passiva. Por isso, a letra C está errada. Letra D, indivíduo que depende? Encarar a criança como somente um indivíduo que depende é novamente colocá-la na posição passiva, de receptora do conhecimento, quando na verdade a criança traz com ela todas as ferramentas que serão potencializadas pelo professor. Por isso, a letra D está errada. Vamos para a terceira questão. Essa questão trabalha com as fases de desenvolvimento de Piaget. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal que explica todas essas fases que está dentro da playlist de conhecimentos específicos de fundamentos de educação ou conhecimentos pedagógicos. Bom, a questão ela deseja saber, de acordo com o Piaget, o que marca a passagem do período sensório-motor para o período pré-operacional na criança. Bom, o período sensório-motor vai de 0 a 2 anos de idade. É o primeiro estágio de desenvolvimento da criança, segundo o Piaget. Nesse período, o que está sendo desenvolvido é a parte motora da criança em relação ao movimento, em relação à coordenação, por exemplo. Já a fase pré-operacional ou pré-operatória ocorre entre 2 a 7 anos de idade. Durante esse período, a criança questiona mais as coisas. É aquela fase dos porquês, na qual a linguagem passa a ser amplamente utilizada, sendo a ferramenta do questionamento. Por isso que marca da primeira para a segunda fase é a linguagem, fazendo a letra A à nossa resposta. A abstração é uma marca da fase operatória formal, na qual o adolescente já consegue criar hipóteses, não ficando limitado ao que é concreto. A moralidade, segundo o Piaget, se desenvolve em 3 fases, que são anomia, heteronomia e autonomia. No caso da anomia, que abrange a criança de até 5 anos de idade, ainda não existe o desenvolvimento da consciência. É uma fase marcada pelas necessidades da criança, como do bebê se alimentando. A heteronomia já inclui crianças de uns 10 anos, mais ou menos, e é marcada pelo cumprimento do que é certo e a rejeição daquilo que é errado, sem qualquer ponderação ou interpretação do fato. Já a autonomia é marcada pelo desenvolvimento da moral, através de acordos sociais, através de regras e condutas. Então, para a Piaget, a moral também se desenvolve em etapas, mas não as etapas de desenvolvimento infantil, que é a sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Por isso, a moralidade não tem relação com o que foi perguntado pela questão, fazendo com que a letra C fique errada. A subjetividade também não tem relação com a transição das fases sensório-motor pré-operacional. O que é estimulado nessa transição não é o subjetivo, mas a comunicação através do desenvolvimento da linguagem. Por isso, a letra D está errada. Vamos para a quarta questão desse simulado, questão de 2021, que diz o seguinte, não importa essa criança da educação infantil ou séries iniciais do ensino fundamental, possua grande ou pequeno potencial criativo. É essencial que seja sempre estimulada. Nesse sentido, são atitudes importantes do educador para estimular a criatividade das crianças? O quê? Associar o êxito das crianças em jogos e brincadeiras com prêmios materiais? Com essa prática, ela não é aconselhável, porque cria uma relação de dependência entre o fazer atrelado ao ganho material, quando na verdade o ganho nesse caso é cognitivo, é motor, é emotivo, é um ganho nas relações interpessoais, no saber conviver. Por isso, a afirmativa 1 está errada. Estimular a criança a rabiscar livremente e sempre que possível deixar à disposição lápis colorido, giz de cera e folhas de papel. Nesse caso, a criança é estimulada a fazer uso total da sua imaginação. Ela vai desenhar aquilo que vem na cabeça dela, de forma livre, usando 100% a sua imaginação. Por isso, a afirmativa 2 está correta. 3. Deixar a criança brincar e descobrir nela mesma uma inventora de novas brincadeiras. O deixar a criança brincar é permitir que ela faça uso da sua própria imaginação, que a sua imaginação seja a sua guia. Deixar com que ela invente as brincadeiras, crie situações, é deixar a sua imaginação fluir. Por isso, a afirmativa 3 também está correta. Como apenas a afirmativa 2 e 3 estão corretas, a letra C é a nossa resposta. Vamos para a última questão desse simulado, questão que diz o seguinte. Segundo Piaget, o pensamento infantil da fase pré-operacional se caracteriza por alguns atributos. Dentre eles estão centralizador, irreversível, egocêntrico. Bom, a fase pré-operacional ou pré-operatória ocorre entre 2 e 7 anos de idade. Nessa fase, a linguagem está sendo amplamente desenvolvida, através da simbologia. Então, é uma fase de muitos questionamentos, além de uma fase muito egocêntrica, uma vez que a criança acredita que tudo agira em torno das suas necessidades. Por ser uma fase egocêntrica, acaba se tornando centralizadora também. Porque o ponto central é a criança, as suas necessidades, as suas vontades, que ela acredita que deve ser 100% atendida. E ela não considera o ponto de vista do outro. Já a irreversibilidade está relacionada à dificuldade que a criança, nessa fase, ela tem de entender o processo de transformação. Como ela não tem essa percepção de que um objeto pode se transformar, pode se alterar, ela não tem o entendimento de que as coisas podem voltar a ser como eram antes. A ideia de reversibilidade, o que para ela é impossível. Então, os três atributos citados pela questão fazem parte, sim, do entendimento de Piaget para a fase pré-operacional. Por isso, a letra D é a nossa resposta. Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.